Hum, o mundo é gay? Bom, muita gente acha que não, mas muitos famosos têm certeza que o mundo é bissexual, que todas as pessoas curtem homens e mulheres, mas muita gente tem medo de se assumir. Concorda ou discorda? 60 famosos que saíram ou não do armário, mas que são ou seriam bissexuais. Curte e comenta aqui o bloco social, bem colorido, tá começando. Oi gente, já avisando, no final do vídeo tem uma surpresa pra você. Bom, Andrea Beltrão nunca namorou mulher, inclusive é casada com um homem, mas ela diz que pode sim namorar uma mulher se der vontade. Então a gente classifica ela como bissexual. Concorda ou discorda? Alanis Gillen, atriz, Juma de Pantanal na TV Globo, poderá ser vista namorando um homem ou mulher. O que vale pra Alanis é ser feliz, é estar com quem ela ama, independente do sexo. Nessa lista a gente traz também Alexandre Frota, que declarou que nunca ficou com um homem, mas já ficou com um travesti. E aí, ele seria bissexual ou hétero convicto? O que é que você acha? Deixa seu comentário que eu quero saber. Nessa lista tem também Aline Whirley, ela que foi cantora do grupo Rouge, sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje a atriz, cantora, ela que é casada com um homem, diz que já namorou meninas e o que vale pra ela também é ser feliz. Ana Carolina, uma das maiores vozes da música popular brasileira, já foi vista, olha, com muito mulherão por aí e tem muito homem com um pouquinho de inveja. Ela continua cantando muito, namorando bem e sabendo escolher as namoradas. Anderson Leonardo, o Anderson do Molejo, não saiu do armário, mas foi retirado por um funkeiro no início de 2021. Teve aquele rolo lá e algumas pessoas ligadas ao pagodeiro disseram que todo mundo já sabia que ele era um pouco bissexual. Andressa Uraque, ex-modelo e influenciadora, hoje em dia evangélica, no passado já teve noites quentes, segundo ela mesmo, namorando homens ou namorando mulheres. Ela queria mesmo, era curtir a vida e ser feliz. A lista tem Angelina Jolie, uma das maiores atrizes do mundo, a Malévola. Bom, no passado, na adolescência, ela namorou uma menina e o pai não gostou nem um pouco. Depois foi namorar o Brad Pitt, o Bonitão, teve muitos filhos e hoje tá solteira. Solteira também tá Anitta. Muita gente diz que é marketing, mas ela garante que já namorou meninos, já namorou meninas, beija meninos, beija meninas. Muita gente diz que é marketing. Você concorda ou discorda? Deixa sua mensagem. Camila Pitanga chocou o Brasil em 2019, 2020, 2021, quando ela apareceu com uma namorada. Hoje tá solteira, mas no passado ela já namorou homens e aí ela quer curtir a vida. Pode ser que apareça com um namorado ou com uma namorada. Cazuza é uma das maiores vozes da história da música brasileira, grande compositor. Namorou meninas, muitas meninas babavam por ele nos anos 80 e também namorou homens como o Namorico com o Neymato Grosso, só revelado nos últimos anos. Cláudia Gimenez, super atriz, super engraçada e competente, já foi vista namorando meninos e também já foi praticamente casada com menina. Bom, sempre discreta, ela quer mesmo é curtir a vida, beijar na boca, acho que sim, e ser feliz. A lista segue e a gente traz Diane Mello. Ela que participou do Gran Fratello, o Big Brother da Itália, que ficou super famosa, participou da Fazenda da Record e lá na Itália ela revelou que já ficou com meninas e com meninos e que quer ser feliz. A lista segue e a gente traz Lucas Cartolouco, ele que trabalhou na Globo, no Globo Esporte, fez a Fazenda da Record e namora a Luísa Ambiel. Bom, mas ele acha que todo mundo tem um pouco de bissexual. Concorda ou discorda? Vamos que a lista tá gostosa e interessante. A gente chega em Débora Nascimento. Atriz mocinha da TV Globo foi casada com José Loreto, também ator, e já foi flagrada, segundo a imprensa, beijando uma mulher em um show ao vivo. Pode ou não pode? Que mulherão! Que mulher competente e mulherão também é Débora Seco, atriz global. Ela revelou a Tata Werneck do Night Show que já namorou uma mulher famosa. Quem seria essa mulher? Hoje ela tá casada com um homem e já fez sua família. Eduardo Costa, bom, nunca ninguém ouviu falar que ele ficou com um homem, mas ele brinca e diz que é semi-gay. O que seria semi-gay? Me explica. Seria um homem bissexual? Um sertanejo bissexual? Pode? O público aceitaria? Sim ou não? A cantora americana Phug, do Black Eyed Peas, diz que no passado já namorou algumas meninas e que no futuro poderia namorar também. Hoje ela tá com um homem, tá casada e tá muito feliz. Cantando muito, bonita como sempre. A lista traz também Fernanda Gentil, jornalista, apresentadora da TV Globo, que já foi casada com um homem, tem filho, se separou e hoje tá casada com uma mulher. Continua linda como sempre e competente na TV. Pode largar o marido e viver a felicidade? Sim ou não? Fernando Colunga é um dos atores mais galãs da TV mundial, mas muita gente na imprensa mexicana diz que ele não sai do armário porque a Televisa, empresa que fez novelas como A Usurpadora, não deixa. Dizem que ele namorou um político. Fred Mercury é uma das maiores vozes da história da música mundial, cantor, líder do Queen. No passado ele namorou meninos, namorou meninas, foi super apaixonado por meninos e meninas e vai continuar cantando, ecoando por muito tempo. Gil do Vigor é gay, isso todo mundo sabe, mas no passado religioso ele foi noivo de uma menina. O tempo passou e ele resolveu assumir que é gay e tá super feliz. Imagino que estaria fazendo uma mulher triste. Gugu Liberato nunca saiu do armário, nunca se assumiu gay ou bissexual. Mas amigos próximos dizem que não era segredo de ninguém que ele era gay, mas o Gugu sempre foi muito reservado. Por isso nunca falou sobre o assunto em vida. A lista segue e a gente traz Jesuíta Barbosa, um dos maiores e melhores atores da nova geração da TV Globo. Muita gente não acredita que o bonitão de tantas novelas é gay, mas ele diz que é bissexual, que pode namorar pessoas e continua competente. John Travolta é um dos maiores atores do cinema mundial. Foi casado com mulher e em Balos de Sábado à Noite foi seu maior filme. Muita gente diz que ele não se assume pra não perder papéis em Hollywood. Pode ou não pode? Vamos que José de Abreu tá chegando. O cara que foi quase presidente do Brasil diz pra todo mundo por aí que é bissexual. Muita gente não acredita, mas ele diz que sim. Hoje tem uma namorada com mais de 50 anos de diferença. Pode ou não pode? Me conta. Karen Hills também era do grupo Rouge, como a Aline. Ela resolveu sair do armário entre 2020 e 2021 e contar que pode namorar meninos, pode namorar meninas e que também quer ser feliz. A lista segue e a gente chega a Kefra Bushman, uma das maiores youtubers do Brasil que também é atriz. Ela foi flagrada beijando outra funkeira, mas ela já tinha saído do armário. Segundo ela, o B de LGBT é de Bushman. Pode ou não pode? A gente chega a Leiliane Neubert. Ela que é jornalista, ex-apresentadora do Bom Dia Brasil e agora na Globo News. Já foi casada com um homem, já namorou mulher e até já trocou de namorada. Continua competente com seus mais de 60 anos e namorando muito. Lucas Self é youtuber, influencer, foi pra fazenda. Muita gente questiona a sexualidade do rapaz. Será que ele é bi? Será que ele é hétero? Será que ele é o quê? Me conta aí nos comentários que eu quero saber e boa parte do público também. Vamos que a gente chega a Luciano, BBB22. Ator dançarino, ele se apresenta como bissexual. Na casa mais famosa do Brasil, ele não falou sobre o assunto. Mas ele é dançarino e ator. Daqui a pouco ele fica famoso. A gente continua torcendo. Luísa Souza, a ex do Whindersson Nunes, ex do Vitão, disse em 2021 e provou num clipe beijando outra mulher que é bissexual. Ela também, aparentemente, disse que não sabe tratar muito bem o assunto. Carol Conká, rapper, funkeira, BBB21, deu o que falar, você sabe, sempre se apresentou como bissexual. Que pode namorar meninos e pode namorar meninas que o que ela quer hoje em dia mesmo é paz. Na casa do BBB, ela não teve. Linda Quebrada, BBB22, atriz, cantora, segunda chamada, é uma mulher trans. Mas bagunçou nossa cabeça quando a gente viu ela beijando a Maria lá no BBB22. E aí, o que seria? Bissexual? Pode ou não pode? Vamos que a gente traz Lucas Penteado. O Brasil ficou surpreendido quando ele deu um beijão no Gil do Vigor no BBB21. Bom, foi uma saída de armário geral para o público brasileiro? Sim, não, talvez, me conta que eu quero saber. A gente chega a Ludmilla e Bruna Gonçalves, funkeira e dançarina. Elas no passado tiveram namorados, mas hoje estão casadas e estão muito felizes. Bissexuais ou lésbicas assumidas. Pode? Pode ser feliz? Eu acho que sim. Lulu Santos foi casado por mais de 30 anos com uma mulher. Em meados dos anos 90, anos 2000, ele resolveu sair do armário, recomeçar sua vida. E hoje está namorando, está casado com o Cleberson e feliz da vida, o seu Lulu Santos. Mas Temproença pegou o Brasil inteiro de surpresa quando em 2021, sem querer, anunciaram. Não foi ela que anunciou que ela estava namorando a Adriana Calcanhoto. Tiraram a Maitê Proença do armário. Ela está muito feliz. Maria, atriz, cantora, BBB, amor de mãe, sempre se apresenta como bissexual. Canta muito e até já pegou a linda quebrada na casa do BBB. E aí, seria o que? Bissexual também? Eu acho que sim. A lista segue e a gente traz Maria Bethânia, uma das maiores vozes da música popular brasileira. Bethânia não gosta de falar sobre sua vida particular, mas o fofoqueiro Léo Dias diz que ela tem uma namorada. Já há muito tempo, Bethânia continua cantando muito. Quem continua trabalhando muito bem é Maria Zilda Bethlin, um dos maiores símbolos sexuais do Brasil nos anos 1980. Ela, que já foi casada, tem filhos, construiu sua família, diz que no passado já namorou meninas e pode namorar também. Marina Lima, cantora super famosa no Rio 40 Graus nos anos 1980. 1980, hoje está casada com uma advogada e está muito feliz. Muita gente, o público, os fãs foram pegos de surpresa quando ela anunciou o casamento. Matheus Naschegalli é um daqueles atores, atrizes que acha que boa parte da humanidade é bissexual. Para ele, o que vale não é homem ou mulher, e sim a pessoa que vai fazer você feliz. Concorda ou discorda? Alissa segue e a gente traz um MC da nova geração, a MC Luma. Ela, que é super conhecida entre os jovens, com 18 anos, já namorou um influencer e, segundo os sites de fofoca, é louca para pegar a Kefra Bushman. Será que fazia um bonito casal? Sim, não. Michelle Rodrigues, de Avatar, de Velozes e Furiosos, pode ser que seja vista em sites de fofoca com homens ou com mulher, curtindo uma namorada ou um namorado. O que vai depender para ela é do momento, do que ela quer ou não namorar. Monique Evans e Cacá Werneck, ex-modelo, influencer e DJ. Elas já namoraram homens, já se namoraram, já acabaram, já voltaram. Bom, vai depender de quando você assiste esse vídeo para saber se são juntas ou não. Tem também Netinho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Netinho hoje em dia diz que é um gay que não executa a função, não sei como é isso direito. Ele já foi casado com mulher, tem filha e já namorou homens. Hoje parece que está solteiro e sozinho. Tem mais, tem o Neila Torraca, que é um dos maiores atores da história da TV brasileira. Ele já namorou mulheres no passado, hoje está casado com o Ed Botelho há mais de 20 anos e muito feliz. É um ator super querido dentro e fora da TV brasileira. O Neymato Grosso demorou muito para sair do armário. Sucesso desde os anos 1970, só em meados do ano 2000, foi que o cantor resolveu falar sobre sua sexualidade e se assumir bissexual. Também assumiu que teve um namorico com o Cazuza. Paris Jackson é filha do cantor Michael Jackson, que nos deixou já há alguns anos. Paris bagunça um pouco a cabeça da imprensa de fofocas dos Estados Unidos. Às vezes é vista namorando um menino, às vezes é vista namorando uma menina e por aí vai. Pedro Alves foi galã de malhação, é um ator super querido dentro e fora da TV e já se assumiu. Ele pode namorar meninos ou pode namorar meninas e assim vai. Essa nova geração é bem diferente das gerações passadas. Rainer Cadete tem filho, ficou super famoso com a série Verdades Secretas 1 e 2. E não gosta de rótulo, não gosta dessa coisa hétero ou bissexual. O que vale para ele é o momento e é a felicidade. Sucesso para o rapaz. A U Cortez, em 1980, diz a revista Veja que todo ser humano é um pouco de bissexual. Que ele acha que as pessoas deveriam se apaixonar por pessoas e não por sexo. Por homem ou mulher. Você concorda ou discorda? Quem concorda com ele é a namoradinha do Brasil, Regina Duarte. Que também em entrevista diz que todo mundo tem um pouco de bissexualidade. Bom, ela nunca foi namorada de uma mulher, nem ele de um homem. Mas eles acham que é assim, que todo mundo tem um pouco de atração pelo mesmo sexo. Regina Braga, atriz, esposa do médico Drauzio Varela, também compartilha dessa opinião. Mulheres podem se sentir atraídas por mulheres e namorar homens. Homens podem se sentir atraídos por homens e namorar mulher. Você concorda? Discorda? Reinaldo Giannechini demorou muito a sair do armário. Foram quase 20 anos, mas ele saiu e diz para todo mundo que pode namorar pessoas. Um homem trans, uma mulher trans, uma mulher, um homem e por aí vai. Continua talentoso e bonitão. Alissa traz Sandra de Sá, uma das maiores rosas da música popular brasileira. Ela já foi casada com um homem, tem filho, mas Simone Malafaia conquistou o seu coração há uns anos atrás. Hoje elas estão casadas e felizes. Silva é um dos maiores cantores da nova geração da MPB. Ele já namorou mulher, já beijou mulher, já beijou homem, já namorou homem e por aí vai. O que vale para ele, aparentemente, é ser feliz e namorar pessoas. Chegamos a um pai e filho de muito sucesso. Jaden e Will Smith. Jaden é homossexual ou bissexual assumido. Will diz a imprensa americana que é um tanto quanto bissexual, caladinho, curtindo a vida ali na dele. Você acha que sim ou não? Zacarias dos Trapalhões, humorista que faleceu em 1990, segundo os produtores do Trapalhada Sem Fim, documentário, ele sempre foi bissexual, mas a Globo não deixava que ele saísse do armário por conta do programa infantil. O mesmo aconteceu com o Tião Macalé, que também trabalhou nos Trapalhões e que, segundo esse mesmo documentário, a surpresa do filme, ele era gay. Concorda ou discorda? Curte, comenta, compartilha. E aí, você acha que todo mundo é um pouco de bissexual? Sim, não, talvez, porque me conta que eu quero saber. Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Tchau, tchau.